Yeah, sure, hot, no, see you later Sometimes I just wanna be a hater Gotta wash down the top 40s with a chaser Your voice starts feeling like a waiter Scraping my mind, you kiss your cheese greater Before you go, sir, you have to sign a... Pessoal, estamos começando a transmissão aí de... Pela Vista e a MCB com um minuto de silêncio Fala pra gente aí, Feri, é... Diegão, direte de pimenta aí Primeiramente, boa noite a todos aí na transmissão Uma satisfação enorme estar aqui Presente em Xupinguaia, acompanhando o campeonato Nesse momento nós temos aí um minuto de silêncio Sobre a imagem do irmão do jogador Micael, o Bebo O irmão dele faleceu ontem E o mesmo foi enterrado hoje E nesse momento tá fazendo esse minuto de silêncio aí Homenagem a esse jogador jovem Futebolístico, jogava lá pela... Pelo CDMI, clube lá de Pimenta Bueno E jus é essa homenagem feita aí pra ele É um momento complicado, né, Diegão? Um momento de perca, assim, nas pessoas queridas Fica aqui o nosso abraço A toda a família, a todos os familiares, aos amigos E a gente deseja muita força pra todo mundo No campo aí está o Bela Vista, representante de Pimenta Bueno Tem feito bonito o campeonato aí, já estreou, não conseguiu a vitória Mas saiu aí de campo elogiado aí O pessoal colocou o Bela Vista aí, Diegão, como um dos favoritos Na competição É pelo que ele vem construindo dentro do cenário futebolístico rondoniense, né? Vem trabalhando aí forte, participou de algumas competições No entanto, eu sempre falo que, independentemente do favoritismo Futebol é jogado e lambaria é pescado E tudo tem que ser resolvido, colocar esse favorecimento dentro de quadra Dentro de quadra Ali o Gabriel ali devolve, a lateral é pra equipe do Bela Vista Já movimentou ali Pega ali fogo aí, ó Tenta passar, conseguiu passar, mas já vem a marcação ali Esse aí, camisa 10, é o Natinha, né, Diego? Exato, nós conhecemos ele, Natinha, Nata Ele é o camisa número 10 aí da equipe do Bela Vista Hoje, praticamente, a equipe do Bela Vista veio um pouco mais reforçada Porque provavelmente tinha dois jogos na noite E veio alguns jogadores novos que não atuaram no primeiro jogo Diante do Vila Real Chegando, tenta ali o primeiro chute O destaque da equipe do AMCB é o goleiro É o goleirão aí do AMCB Tem feito aí grandes partidas Tenta ali O passe na frente do Rafael Teve jogo aí que o Rafael fez Três gols na partida Saiu Ovacionado da quadra aí Mas na sequência o AMCB não conseguiu Uma outra partida daquela não Perdeu por um placar ainda maior do que havia ganho no primeiro jogo Ganhou o primeiro de 5, perdeu o segundo de 6 Mas mantém vivo aí E hoje Encaro essa pedreira aí, hein Que é o Bela Vista de Pimenta Vem o Bela Vista de camisa 8 aí, Diegão Rony Bruno Rony Rony Vem chegando o Bela Vista Quem sabe agora Olha ele Olha a fera Natinha É rede Gol Tá lá dentro É a fera Natinha Já começou mostrando aí em suas credenciais, hein Diegão Mostrando pra que veio, né É um jogador que não pode deixar Dar muito espaço pro Nato O Nato no futsal Realmente tá numa fase crescente Desde o ano passado Mostrando uma boa qualidade em quadra E mostrando isso em quadra, né Com os gols É, deixou espaço Já era O Diegão, durante essa semana O pessoal Chegou a compartilhar aí Uma foto aí Uma imagem aí É falta ali pro Bela Vista De um jogo amistoso Que o Bela Vista perdeu por 9 a 3 Mas eu sempre falo, Jordão Amistoso não levanta troféu Amistoso ele é feito pra Pra fazer uma rotatividade do elenco Mas tem certos amistosos Que dão uma balançada, né Principalmente motiva o adversário Os adversários que vão enfrentar a outra equipe, né É, isso aí Jogo é jogo Treino é treino Jogo é jogo, né Vem o Bela Vista Não conseguiu um arremate ali A bola correu direto pela linha de fundo Vai repor ali o goleirão do AMCB Buscava o Rafael lá na frente Tive a impressão de um toque de mão ali Deu continuidade na jogada Tentava por ali o número 14 É, realmente, Chegão O time hoje veio mais completo, hein Praticamente veio com Só desculpa, corta no Z É, o time hoje veio com Praticamente um Quais três elenques Pra partida de hoje Esse 14 é o Mikael? É, exato Hoje ele tá Hoje ele tá jogando com a número 14 Porque era a camisa que o irmão dele jogava Também era defensor É, rapaz Um momento difícil aí Nós desejamos aí muita força pro Mikael Veio aqui no primeiro jogo Fez um golaço E foi considerado um, dentro da primeira rodada É considerado o gol mais bonito da primeira rodada Da segunda rodada Eu não consigo imaginar um gol mais bonito que aquele, cara Se sair aí vai ser uma outra pintura aí Mas na mente aqui não tem como Não conseguir imaginar sério mesmo aí Quem, o que o cara vai ter que fazer Pra tirar esse título aí de gol mais bonito da competição Do Pitoco Eu fiquei com a mesma imaginação O cara, eu pensei assim O cara tem que cobrar o escanteio Exemplo E virar quase um mortal pra fazer o gol novamente Fazer um, virar um mortal pra fazer o gol Pra tentar tirar esse título de gol mais bonito da competição Porque o gol do Pitoco É um gol que poucos esperam Muitos veem isso apenas no cenário futebolístico nacional Não no amador E o Pitoco mostrou que aqui em Chupinguaia Sim, tem lance de alto nível É isso aí, hein Verdadeiro golaço Parece que o gol dele andou passando Na Globo Porto Velho, Diego No GE, passou No GE, foi você que mandou pra lá, Diego? Lá pro nosso amigo Juan Um forte abraço pra eles Se a gente estiver aí na transmissão Assistindo aí pelo... Pessoal comentou aqui que O gol do Pitoco saiu aí No cenário estadual aí Vem o Rafael Ih, rapaz Quase acertou a portinha do banheiro lá, hein Tentava de bico ali o Rafael Esse Rafael foi o mesmo que fez aquele gol de falta Diante do Vila Real? É, o Rafael Esse Rafael fez... Acredito que seja ele sim Esse Rafael fez... Três gols no jogo aí Contra o secador Agroban Trabalha a bola ali Rony Vem chegando a equipe Vem chegando a equipe Do Bela Vista Vence por 1x0 Pra cara é magro Esse jogador que tá batendo na bola aí agora Jordão também Ele está estreando na noite de hoje Aqui no ginásio de Valvordão Consegue igualar na força em equipe do AMCB, hein AMCB que é a equipe do distrito aqui do Boa Esperança É um distrito aí que o pessoal gosta muito do futebol Nós temos ali o vereador Ednei que incentiva bastante Essa equipe é de lá Lá do distrito do Boa Esperança Eu fiquei igual mesmo nós fazemos o debate lá no grupo Grupo da resenha lá do Chupinguai Eu acho que sim que merece uma Copa Municipal Com todos os distritos dentro do... Todos os distritos de Chupinguai Ficaria muito top Tenho certeza que já aconteceu isso no passado Poderia sim acontecer hoje no presente Tenho certeza que ia motivar mais aí os futebolísticos Olha o Rafael trazia ali pro ataque a equipe do AMCB Diego, você deu uma boa ideia O pessoal gostou da ideia aí Dessa Copa envolvendo o município de Chupinguai Bela jogada por ali, hein Entrou duas substituições Entrou camisa número 11 Paquetá que fez esse lance agora E pelo jeito entrou ali o camisa número 12 Luanderson Para a equipe do Bela Vista, Jardel Ficou na saudade ali, hein Um drible curto quase em cima da linha Mas na continuidade Olha ele de novo, ó É rede! De novo ele! Gol! Tá lá dentro! Matinha! É o craque da camisa 10 Balançou a rede do AMCB pela segunda vez No jogo aí O camisa 10 Natinha É destaque do Bela Vista E você viu a frieza do jogador, hein A frieza, né? Pensou, olhou Tocou lá no canto na saída do goleiro Sem se afobar Mostrando que realmente É uma peça importante pra equipe do Bela Vista A maioria encheu o pé ali, né? Essa é a diferença de um grande jogador E agora sofreu a falta por ali Camisa número 11 Camisa 11 Luiz Diniz Conhecido como Paquetá Paquetá? É É pela semelhança com o Paquetá ou... Ele falou que não quer mais ser chamado de Luan Paquetá não Ele quer ser chamado de Luan Diniz Luan? Luan Diniz é o nome dele Luan Diniz Estava tendo muita sede, ele falou Então tá na bola aí o Luan Diniz Também conhecido como Luan Paquetá Luan Diniz na cobrança O goleirão Welton ali Corajoso, hein Fechou o ângulo ali Fez a defesa Rafael É o 10 contra o 10 Não é lugar pra fazer isso aí, né, Diegão? Quadra curta Conforme é aqui No ginásio Valverdão Não pode bobear É Tem que pensar rápido Joga a bola pra lateral É mais fácil, né? Ô, Diegão Essa edição da Copa Chupingué Tá sendo jogada aqui no ginásio Ano passado Boa parte da competição Exceto Exceto a final, Diegão Foi É Jogada lá na Na quadra da Escolinha Municipal Aqui Olha a chegada Olha ele de novo Opa Pegou o homem ali, hein, Diegão? Por trás é mais perigoso, né, Jordão? Perigoso ali o lance Lá ele Tem que ficar esperto aqui, menino Diegão E lá a quadra é bem menor do que essa, hein? É tipo assim Igual eu tava conversando com alguns atletas Que estão fazendo parte Aqui do Desse Brilhante campeonato aqui em Chupingué Que a quadra é mais curta Boa parte deles é acostumado em jogar com quadras maiores E Para o contra-ataque Para esses jogadores que tem a velocidade maior E consegue puxar um contra-ataque Da mesma forma que é favorável Também não é, né? Pode perder por mais Que pode aí dar o contra-ataque Para a equipe adversária Vem para a batida O goleirão adiantou ali, hein? É para voltar isso aí, hein, Diegão? Mesmo Mesmo lance debatido Ainda recebeu o cartão amarelo Mesmo lance debatido na semana passada, né? Na segunda rodada Se não me engano Se não me engano Terceira rodada Onde o goleiro do Do Vila Real também adiantou E não E não foi voltado o lance Mas muitos questionaram Que Até mesmo foi debatido Nos comentários da BB Esporte Local Que era um lance Para ser voltado também Mas dessa vez A arbitragem corretamente Está voltando o lance, Jordel Quem está na bola aí É o Luanderson, né, Diegão? Agora rolou a bola Tentou o chute por ali O Thiago Foi o elenco Recheado de opções Esse jogador aqui Que pegou na bola Agora, nesse exato momento Camisa número 18 Conhecido como Cabeça Também veio para reforçar o elenco aí Do Bela Vista na noite de hoje É um estreante também, Jordel Jogador do Espigão do Oeste Que vem compor aí o elenco Do Bela Vista É Jackson Jackson conhecido como Cabeça Conhecido como Cabeça É de Pimenta mesmo, Jean? Ele é de Espigão do Oeste É um dos craques Do futsal Lá de Espigão do Oeste E veio hoje Pela movimentação Pela movimentação do cara A gente já vê que O cara conhece os atalhos, hein, Dieg? Já foi embora Valeu ali Buscou ali de fundo Pegou ali o Paquetá Tentou o chute O chute ficou ali no bloqueio São jogadores de várias Cidades de Rondônia Passando por aqui Pela Copa do Chupinguá, hein? Isso é muito bom Para a competição Isso não se torna Uma competição Qualitativa Apenas quantidade de times Mas qualificando também Aí Dando um brilho a mais Para a competição Tem muitos jogadores ainda Do cenário futebolista Dentro do estado de Rondônia Que ainda não Estreou na competição E muitos espectadores presentes Telespectador também Está esperando a presença Desses jogadores, Jardão Há quem diga que O William Testa Estará nos próximos jogos Do Marreco aí Olha a chegada Quem sabe mais um A bola vai chegando Vai entrando Olha o gol Gol Está na rede Digamos que foi um gol Sem querer Querendo, hein? Foi aí do camisa Número 12 Lou Anderson Uma das Uma das revelações Do nosso município Um jogador Que está numa crescente E é aí Uma jovem promessa Uma promessa não Uma promessa Que já está atuando E mostrando aí Em quadro, Jardão Uma promessa Que está se cumprindo Ô, Diegão Tive a impressão Que ele nem chegou De bater pro gol, hein? Bateu no pé dele Foi sem querer Realmente o gol É... Está aí 3 a 0 Joga fácil Pela vista Espantando Qualquer desconfiança Que Tenha pintado Aí no meio de semana, hein? Nesse exato momento, Jardão O time praticamente Que iniciou a partida Já não está em quadra mais Mas todos aí São estreantes Na noite Dentro da competição Para a equipe Do Bela Vista É um outro Bela Vista Para quem viu O Bela Vista Na primeira Na primeira rodada Agora está vendo aí Um outro Bela Vista, hein? Olha a batida O goleirão Tinha ficado Na saudade Não chegou Na bola O Elton Chutaço ali Do camisa Número 17 Michael Um dos fixos Da equipe Do Bela Vista Entrando mais um Da camisa Número 9 Alisson Outro jogador Também de passe Fino, hein? Jardel É muito jogador Hoje, hein? Ao todo São 13 jogadores À disposição Do técnico Ronaldo Paixão Time que joga Com o uniforme Que lembra O uniforme Do Papão Da Curuzu Hein, Diego? E vai estar aí Olha a chegada Lembra também O uniforme Do Giparaná, né? Exato E também Internacionalmente Lembra muitos, né? Lembra muitos, né? O próprio da Argentina, né? É, lembra Maringá O próprio Racing Da Argentina É, lembra A gente abrir aqui Um leque Você falando aí No Paissanduba Agora vamos Aliás, o Paissandu Vai aí estrear Vai enfrentar Um time rondoniense Na Copa do Brasil E novamente Vindo ao solo Rondoniense Já que já tinha enfrentado O próprio Enfrentou, se não me engano O Espigão Na Copa do Brasil Historicamente No cenário futebolístico Rondoniense E também, se não me engano Enfrentou O Giparaná também Já A equipe do Paissanduba Paissanduba, perdão Vai enfrentar Se eu não me engano O Porto Velho Isso aí Os times De Rondônia Versus os times Do Pará, hein? É uma Copa do Brasil Região Norte Só corrigindo a informação Na verdade Quem vai enfrentar Olha só Mais uma batida Ali do Camisa 17 Que explodiu No travessão, hein? Quem vai enfrentar O Paissandu Realmente é o Giparaná Quem vai enfrentar O Porto Velho É o Raymond Alex Lennon Esse é o Alex Lennon Número 17 Olha a chegada Olha a batida Olha o gol Gol Tá na rede É mais um Do Bela Vista Aplicando aí Um placar Bem elástico Com 17 minutos De jogo Rodados Vence Pulo para cá De 4 a 0 Quem fez esse último gol Camisa número 9 Alisson Conforme eu disse Alisson Jogador de passo fino E parece que ele tem brilho Na Copa do Comércio Onde o Bela Vista Na verdade lá Era considerado Oliveira Tacaré Mas praticamente A mesma base aí Do Bela Vista O mesmo Entrou na partida E já fez o gol E aqui novamente Repetindo Mostrando que o jogador Tem brilho Hein Jardel Ô Diego Falando em Copa do Comércio Como é que é lá Lá é livre Os times representam As empresas Ou tem que trabalhar Na empresa Como é que funciona lá Tem que trabalhar Na empresa Empresa Indústria Jogador que trabalha Na indústria Só pode jogar Para outro time De indústria E jogador que trabalha No comércio Só pode jogar Para jogador no comércio Nesse caso Bela Vista mesmo Ele Boa parte dos jogadores Representou O Oliveira Tacarejo Então todos lá Ou é serviço Terceirizado Todos terceirizado Pode jogar Pode jogar Para o comércio Entendeu Tá mas Todos os jogadores Trabalham na mesma empresa Não Não É livre É livre É por setor Exato Por exemplo Teve o time da Castilho Que é indústria E aí o jogador Campeonato Campeonato de inter Campeonato interbairro de futsal Lá em Pimenta Bueno Já tá dando um conversê Porque Vai poder ceder Um jogador De um bairro Para o outro Aí já começou A conversê Já começou O converseiro Lá dentro da cidade É gente mudando De endereço Da noite pro dia Né Diegão Ah eu mudei Eu tô morando Com a minha avó Tô morando Com a minha tia Aqui não tem como Nós fazer interbairros Não viu Quantos bairros Tem em Xipiguai Ah tem Se bem que tá Diego Outra ideia é boa Tem o centro Tem o O Acácia Tem o setor 10 Olha aí Uma boa ideia Quem sabe Pinta um interbairro Deve ter uns 6 7 bairros E querendo ou não Por exemplo Lá em Pimenta Tem um Time de linha Também pode participar Do interbairro É pra É considerado um bairro Mas na verdade É linha Linha Ou distrito Considerado como bairro também Vem chegando Bela Vista Quem sabe mais um Toca com facilidade Pedir o pênalti Ali a arbitrage Diz que não Pessoal tá aqui na live Diegão A Maria Helena Falou que você Tem o respeito dela Mandou um abraço Maria Helena Esposa do Branco Pessoal que foi Ano passado Representando O Chupinguaia Olha a chegada Quem sabe agora A batida e o gol 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 Tá na rede Camisa 8 O Gabriel Acreditou E no finalzinho Diminuiu Diego Novamente Vou fazer uma Crítica construtiva Referente A equipe Do Bela Vista Eles tem esse costume De fazer Substituição De goleiro Não é culpa do goleiro Que fique bem claro No entanto Eu acho que Goleiro não se troca Só quando é Expulso Ou Quando ele se machuca Então Esse Combinado Que eles tem Eu acho que Não deveria Porque eu penso assim O goleiro ele entra frio E naquele calor do momento O que já está Ele já está no calor do momento Já está no jogo E é um erro Mas mostrando Que a equipe Do Do AMCB Mostrando que está Vivo dentro do jogo Jardel É isso aí O Diego E a troca do goleiro Aconteceu antes Do fim do primeiro tempo Exato Antes do fim do primeiro tempo Geralmente a galera Espera pelo menos O primeiro tempo Para fazer essa troca Encerrar Foi feita a troca No Fimzinho A não ser que o goleirão Machucou Sentiu alguma coisa Exato Que eu acho muito difícil Goleiro Cleito Está estreando na noite De hoje também Conhecido aí Por alguns Leitão Cleito e Leitão É Vamos ver aqui A galera está comentando O Everton Está achando Que o Giparaná Vai passar Para a próxima Fase da Copa do Brasil E eu não discordo Dele não Esse ano Esse ano As equipes Rondoniense Se prepararam Muito para isso Se prepararam Muito para essa Competição Não vai ser fácil Porque querendo ou não Tanto o Paissandu Quanto o Remo Ainda São referências No norte As equipes Referências no norte São eles dois Aí com a crescente Também do Do Amazonas agora Lá da própria capital Lá do Amazonas O próprio Manaus Já foi uma força Também o Roraima Que é o São Raimundo Mas Eu acho que Estamos torcendo Que passe os dois De Rondônia Mas não vai ser fácil Jordão É isso aí Diego E não se esquecendo Só complementando Que todos os times Que vieram de fora Enfrentar os rondonienses Não tiveram vida fácil Não Não tiveram vida fácil Pensa que é sair lá Do cenário nacional E vir aqui golear Os times rondoniense Sempre é um placar Aí um placar justo É só um jogo Hein Diego Só um jogo Então Essa primeira agora É só um jogo Aqui Que vence aí O melhor Né É Não é bem Esse ditado Não é Deixa eu lembrar Depois de cinco vezes Pegando o Covid Diego Raciocínio Fica lerdo Aqui Eu peguei ele também É cada um por si Deus pra todos Exato É só Um joguinho Só A equipe da casa Tem que ganhar Né Tem que ganhar O regulamento Diz que A equipe da casa Tem que ganhar Em caso de empate O visitante Classifica Né Exato Já na segunda rodada Em caso de empate É pênalti Pão também É um jogo só Também Não é mole não A Copa do Brasil Não é mole não E amanhã Diegão Tem a final da Supercopa do Brasil Qual o seu palpite Pra amanhã São Paulo e Palmeiras Eu sou palmeirense Então eu vou torcer Por Palmeiras Puxa pai Agora aqui ficou complicado E eu sou São Paulino Então eu acho Que São Paulo vai ganhar Você acha que o Palmeiras Vai ganhar E fica 50-50 Mas é tipo assim As duas equipes Estão com bons times Igual eu falei Hoje mesmo Lá na Rede TV Com meu amigo O meu amigo Eder Lá do Tá na rede Nós dois somos palmeirense E O jogo vai ser resolvido Em detalhes Quem errar menos Leva o título pra casa Fechou na bola aí A equipe do AMCB Começa o segundo tempo Vence por 4x1 Bela Vista De Pimenta Bueno Agradecer a todos aí De Pimenta Bueno Que estão na live Acompanhando Interagindo Vem pra batida ali Quem tentava o chute Era o Camisa 9 Falei um comentário aqui Nosso Amigo Diego Comentar É o Joel Mário O Joel Mário Disse que Vou achar aqui O Joel Mário Falou alguma coisa De um jogador Lá de Pimenta Já eu acho Pra Pra gente interagir Com o pessoal do chat Maicon O melhor fixo De Pimenta Maicon tá no jogo Camisa número 17 É o Camisa 17 É um 12 né Tem tantos Jogadores tão bons Lá dentro de Pimenta Bueno Ele que já acertou Duas bolas No travessão Hoje hein Mas ele É um dos destaques Na atualidade Jogador Pimenta Buenense Fix Lá em Da equipe Do Bela Vista O Diego Lá em Pimenta Bueno Tem uma equipe Que a venha dela É o Futsal Específico Futsal Essa equipe Do Bela Vista Hoje Hoje é esse time aí É o Anteriormente O campeão Por exemplo Da Copa Rotary De 2020 2022 Foi um time Pimenta Bueno Pimenta Bueno Historicamente De tantos outros Times que foram Disputar a competição O Sucatão Futebol Clube Que era o time De futsal Referência Dentro do nosso município Foi o campeão Campeão Invicto Daquela competição E aí o time Foi se desalinhando Foi se acabando Aos pouco Alguns jogadores Que atuou também Pelo Sucatão Hoje faz parte Do elenco Do Bela Vista Mas Tem vários outros times Mas hoje O referência Do futsal Dentro de Pimenta Bueno É o Bela Vista É O pessoal Comentou bastante Sobre o Bela Vista Quando Foi feita a inscrição Aqui nós temos Uma fazenda Chamada Bela Vista O pessoal Achava muito Exclusivo o Eric Bela Vista Era um time Da fazenda Eu falei Não Eric Bela Vista É um time De pimenta Olha no aplicativo Lá O nome da rapaziada Pra você ver O goleirão O Elton Tá sentindo por ali Diga Não sei não Se vai dar pra ele Continuar no jogo No lance anterior Ele foi dividir uma bola E caiu ali Com um coque Na quadra E dói Jesus E ninguém Tá querendo fazer Massagem ali Que o nosso amigo O Elton Também não vai permitir Que o rapaziada Faz massagem Só passaram Gelosinho ali E tá tudo certo Mas parece que Sentiu mesmo O goleirão ali Ele costuma não Amarelar Só o uniforme dele Que é amarelo Mas ele não amarela Pro jogo não Sentindo bastante O Elton É um goleirão Mais fortinho Também né Diego Tem isso aí né É Jogador Mais fortinho No entanto Parece que ele vai levantar ali Vai fazer um esforço Mas pelo jeito Realmente ele sentiu A pancada E dói mesmo Quantas vezes Esse tipo de lance Mas pelo jeito Não é só as costas não Parece que ele tá sentindo Uma coisa no joelho Nas costas Esse tipo de lance aí Quando eu Quando eu brilhava Nas quadras também Fui um jogador Mediano Meia boca Um goleiro Meia boca Mas Era complicado Eu tiro o chapéu Pra esses goleiros Que não catam nem de cotoveleira E nem de joelheira Que eu mesmo Não podia catar Sem esses Sem esses Detalhes né Apetrecho Exatamente Porque aí Me esfolava tudo Os calcanhar O cotovelo O joelho Eu até catava Diego Sem Esses apetrecho Sem cotoveleira Eu nunca catei de cotoveleira Mas sem joelheira Também Mas No outro dia Meu amigo Catava sem Porque não tinha Na verdade Não tinha nem dinheiro Pra comprar Mas depois De um tempo Quando catava Sem O joelho Parecia dois No outro dia Cava É Não é fácil não Vida de goleiro É só pancada Que diga O chupeta Parece que o goleirão É alto lá Vai fazer um sacrifício Vai continuar na partida Será que a equipe Tem um goleiro reserva Continua sentindo Acho que não vai dar Pra ele não Diego Eu acredito Que não tem Um outro goleiro Vai ter que usar Um goleiro Um jogador de linha Pra fazer a função A equipe da MCB Se a coisa Já não tá boa Com um goleiro Que manda bem Você imagina Colocar um goleiro De linha Um jogador de linha Pra Ué Tá expulso O árbitro expulsou Na hora Parece que os dois Expulsou quem ali Expulsou o camisa Número Gabriel O Alisson Do Bela Vista Camisa número 9 E o do Tem como você retomar A imagem pra nós Ih Felipão Acho que a câmera Não tava pegando Ali não Hein Diego E o camisa número 12 Realmente o Rafael Uma expulsão Boba aí Não Não foi o Rafael Foi o outro jogador É o Gabriel Ali Que se envolveu Ali na Que acabou sendo Ser expulso Sendo expulso E também o camisa Número 9 Alice Da equipe do Bela Vista O juiz Pela Pela forma Que ele falou Na hora que ele aplicou O cartão amarelo Os dois estavam Se estranhando E pelo jeito Pelo gesto Ele falou Que foi cotovelada De ambos Complicado Tem mais um amarelo Ali Pro banco A árbitro Na leitura Labial Deu pra ouvir Que ela falou Não interessa Né E o cartão amarelo Foi pro Pro auxiliar Técnico Da equipe Do Bela Vista Rola a bola Rafael Roubou ali Atrás Vem trazendo A MCB Pro ataque O chute Sai fraquinho É É meu amigo Diego Parece que o Elton Já sarou A costa E agora Machucou o pé Mancando Agora o goleiro E esse 15 Aí Diegão O que você tem Para falar Para nós É o experiente Maninho 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 Olha lá Já deixou Na cara Do gol Companheiro Olha Chegado O goleirão O Elton Cai e faz A defesa O Elton Parece que já está 100% Ali Parece que já sarou Né Sempre tem aquele Miguel Aquela aguinha Milagrosa Aquele Gelzinho Que faz Um milagre No jogador E ali no meio Uma falta A árbitra Já vem chegando O cartãozinho Na mão Essa árbitra Gosta de dar cartão Hein Diegão Mas foi sem querer O lance Ele Ele dividiu bola O menino lá O camisão Número 12 Do Bela Vista Não deixou o braço No entanto A arbitragem Viu que não foi Dessa maneira E amarelo O jogador Ficou indignado Ali o camisa 12 Luanderson Contrariado Com a decisão Da árbitra De dar o cartão Amarelo Realmente O lance Parece ter sido Involuntário Vem pra batida Rafael Parou No paredão Ali É o Natan Que está na meta Do gol Ali do Do Bela Vista Natan Natan o goleiro Do primeiro jogo Exato Bola aqui na frente As equipes já estão Com quatro Jogadores Cada time Chega ali Em fogo E consegue jogar A bola pra fora Tá rondando aí A equipe Do Bela Vista Pra fazer o seu Quinto gol Toca com facilidade Pertinho do gol Olha a batida Gol É dele Luanderson Tá com vontade De jogar o menino Vem com sede Do jogo E mostrando aí Que também Veio pra reforçar E ajudar A equipe do Bela Vista Já deu Encher o pé Não quer nem saber De brincadeira Quer fazer o golzinho Dele E ampliar O placar Esse aí já é veterano Né Diego O maninho Olha a bobeada Do goleiro Agora sai ali No desespero Quase colocou A mão na bola Olha o AMCB A AMCB joga Na base Da força Né Diego É joga Na raça Na raça Na imposição Física Só que o problema É que pega um time Inclusive Com mais carcaça Do que eles Que a equipe Do Bela Vista Não é tão franzina Assim os jogadores Também na maioria São jogadores Fortes fisicamente E não tá dando Não pra equipe Do MCB Olha lá Olha quem vem ali Era o Bebo Né Exato Descarregou o chute Dessa vez Subiu muito Camisa 14 Bebo A milha Tá meia torta Dele Ou os olhos Devem estar Turvos Né Já que é Bebo Né Olha a bobeada Olha a chegada Olha o gol 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 Tá na rede Camisa 15 Everaldo Famoso Maninho Famoso Maninho Aqui nós temos Um Maninho também Que costuma fazer Bastante gols Em Uma bobeada Da Da defesa Acabou ajeitando Para o adversário Parece que o Cleit Sentiu novamente Eu quando Meu placar Quando eu Catar no gol Eu via que o placar Já estava 5 Eu começava Da migué Para ser substituído Eu tinha isso Então tá na hora Hein Diegão Tá 6 Já Não tá nem 5 Tá 6 O William Tá mandando um abraço Para você aqui O William Whitley Whitley O Whitney O Whitney É o nosso Faz parte da nossa equipe Lá da transmissão Da Topnet Ele é o câmera É o câmera É o câmera É o cara que faz Aquelas artes Montagem Ali no computador Ele é Fundamental Para a equipe Forte abraço Para o Whitney Forte abraço Para toda a galera De Pimenta Bueno Que tá prestigiando Aqui através Da Norte TV E mandar um abraço Posso mandar um abraço? Pode Diegão Vou mandar um abraço Para minha namorada Que me liberou Para vir para cá hoje Rapaz O homem tá O homem tá O homem tá diferente O homem tá com Vali Night Vali Night Até a hora Que o ônibus Encostar em pimenta Entendi Mandar um abraço Também para todos Os apoiadores Apoiadores do contexto Esportivo Lá de Pimenta Bueno Mandar um abraço Para o Marquinho O próprio pessoal Lá, o Maninho Da Topnet São pessoas Hoje Todo campeonato Independentemente Se seja Particular Ou seja Público É fundamental Ter o apoio Dessas pessoas E se eles abraçam A causa E apoiam o esporte Os amantes Desse esporte Os representantes Jogadores Também tem que Elogiar O pessoal Dos comentaristas Parte do jornalista Tem que elogiar Porque não é fácil Fazer uma competição Você sabe disso Você já fez competições Não é fácil É complicado E temos que Sempre dar mérito A esses apoiadores Jogão É, parece que Não vai ter condição É só falar E o cara volta Tá voltando o homem Já remendaram O goleirão ali E ele vai Para o jogo O Elton Esperamos aí Que o Elton Termine inteiro Esse jogo O homem já foi Remendado Umas duas vezes É o goleiro Do AMCB Que faz tudo O que pode Para Salvar a meta Mas hoje Tá meio complicado Mexeu na bola Ali o AMCB Parabenizar o AMCB Diego Porque apesar Do resultado Adverso Você não vê aí O pessoal Com jogadas É Maldosas Maldosas Né Calma Mantenha aí A postura Como deve ser Voltou para o jogo A fera Olha a chegada Quem tentava Por ali Era o Cuia O homem Tá no jogo Como diria O nosso amigo Hudson O homem Tá na casa Olha lá Sai ali O goleiro O Elton Parece que nunca Machucou Nem parece Tá machucado Nem parece Mas já levou A mão na costa Ali um pouquinho Olha o Paquetá Paquetá Que não quer Se chamar de Paquetá Mas pegou Não adianta Pegou Já era Mexe a bola Bela Vista Mostrando Suas credenciais Vence por 6 a 1 Olha a chegada Olha o golaço Golaço Vem para a câmera Maroto Lucas Paquetá Mas eu até achei Que iria fazer um L Ali O Diego Ao estilo Cano Na verdade é Luan Luan Paquetá É Luan Olha a chegada Olha mais um Olha o gol Olha o gol Gol Mais um do Bela Vista Júnior Negão Tá na rede Agora foi a vez do Júnior Negão Júnior Júnior Negão Camisa número 5 É meu amigo Curiosidade O camisa número 5 Que acabou de fazer o gol Jardel É pai Do goleiro Natan É pai do goleiro Natan Rapaz Isso aí é uma Uma honra Hein Diego Nesse exato momento A equipe do Bela Vista Tá jogando Com o goleiro Linha Jardel É agora É momento De testar Ainda tem mais Uns quase 10 minutos Né Esse recurso Que pode ser Um recurso Que muda Um jogo Né Diego Pensando no saldo de gol Né Já que o concorrente De frente O concorrente da tabela Dele é o Vila Real Que tá Líder Se não me engano É o grupo D O grupo D Uma coisa assim O Vila Real Venceu o jogo Aí Tentava por aí Ó o Luan chegando Natinha Natinha Pode pagar um Guaraná Pro Rafael Aí o goleirão Alto Imagina se ele faz esse gol Que que é isso Rapaz Esse aí Entrar na lista Dos gols Da rodada Hein Diego Nós temos que ter um prêmio Né Diego Um gol mais bonito Desse campeonato Eu acho que o Pitoco Vai ter que mandar fazer Estátua pra ele No ginásio É Vai ser difícil Tirar aquele gol Do Pitoco Eu não tô Mas vão ter que fazer O primeiro O segundo O terceiro Eu não tô falando Que o gol dele Vai ser o mais bonito Da competição Porque pode surgir outros Mas até então De todas as rodadas Do Pitoco Foi sensacional Jardel Ô Diego Vem chegando ali O Benavista Tem 10, 12 anos Que eu Frequento Esse ginásio aqui Se vale a Se vale a informação Aí Em 10, 12 anos Eu não vi Nem um gol Mais bonito Que aquele Então meu amigo Pra fazer um gol Mais bonito Que aquele Só se um raio Cair Duas vezes No mesmo lugar E eu Trabalhando No contexto De transmissão Eu vi Gol de bicicleta Ao vivo Só Três vezes Olha a chegada Chega Chega de boa Chega de boa E faz Gol Tá na rede Luan De novo Ele Luan Mais um Do Bela Vista Agora 9 a 1 Até então A maior goleada Da competição Né Jardel É Até o momento A categoria Aberta A maior Goleada E no feminino Teve uma goleada 10 a 0 Se não me engano Teve uma 15 a 6 Também Algo assim Natinha Agora chega ali O Cunha De carrinho Mas sem Aquela Maldade Pode concluir Aí o Diego Sobre os gols Sobre os gols De bicicleta Eu já vi Apenas Na nossa transmissão Duas vezes Transmitido Pela 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 Tovinete E a de vocês Aqui Não estava Pessoalmente Mas estava Assistindo Praticamente Quando eu estou Lá em Pimenta Eu assisto Todos os jogos De vocês Todos Então Quando faz um gol De bicicleta Eu sempre tiro O chapéu É dois Tipos de gol Que eu acho Muito bonito É o de bicicleta E também Na nossa competição O tal do gol Olímpico Aconteceu Só duas vezes Na competição É uma raridade O gol Olímpico Eu acho Que é mais raro Eu não lembro Tem muitos anos Que eu não vejo Um gol Olímpico Olha a chegada Quem sabe A bola desvia No meio do caminho Olha o gol Gol É do AMCD É um gol Contra Quem estava por ali Era o 14 Era o Bebo Será que é um gol Contra Eu acho que não Acho que ele vai dar O gol Para o garotinho Do AMCD Bateu no pé Do Bebo O Bebo Não chutou A bola Bateu no pé Dele A bola Tinha direção Era fraquinha Mas tinha direção Vai o gol Para o camisa Nove Claramente mostrando Que o Bela Vista José Roberto Não está apto A jogar Goleiro Linha Com este goleiro Que está atuando Porque quando ele faz Goleiro Linha Ele faz com o jogador Naysson Mas não está presente Na partida de hoje Jardão Tem mais um jogador O Naysson Mais uma opção Mais uma opção Não se esquecendo O goleiro Linha O cara tem que ter Os tomos Exato Não se esquecendo Que ainda não estreou Pela equipe Que foi anunciado Até mesmo Pela PB Esporte Local Alex Leno Jogador que era Do Sucatão E vai estrear Pela equipe Dessa equipe É um dos jogadores Que vem para reforçar Ele é um jogador Um jogador experiente Um jogador que vai vir Para somar muito Na equipe do Bela Vista E vai ser um dos Destaques a mais E que já tem Recheado a equipe Do Bela Vista Um dos cartuchos Aí né É por exemplo Copa Rotary Do ano passado Lá em Rolim de Moura Ele foi um dos Destaques Da equipe É Do Sucatão Foi o único Representante De Pimenta Bueno Lá em Rolim de Moura E ele foi um dos destaques Dessa equipe E tenho certeza Que vai vir para somar Também na equipe Do Bela Vista Copa Rotary Teve a cobertura Da Topnet Também Topnet Toda Copa Ou só os Jogos Finais Toda ela Fomos 14 dias Foi 14 dias Fazendo a transmissão 14 rodadas E também Parceria com a TV Gazin Era transmitido Pelo Canal da Rotary E também No canal aberto Da TV Gazin Você não sabe Você não sabe De nada Eu ia passando Pela Eu ia passando Ali Eu e o Eric E os amigos A gente Passou pela frente Da Gazin Nós estava Assistindo no celular O André Aí nós chegamos Na frente Da Gazin Para pegar o carro As TVs Tudo As TVs Da Gazin Passando o jogo Da Copa Da Copa Rotary E o André Jogando No momento Que a gente Foi num bode Negócio desse Não Passava um jogo Nos televisores Que ficam Na Gazin Também A Rotary Praticamente Foi Foi a Cereja Do bolo Que faltava Para a nossa Transmissão Sabemos Que não é fácil É uma correria Você sabe Muito bem disso E No entanto A Rotary Forte abraço Até para O representante Lá O presidente Da Esqueci Ronaldo Nos convidou E a gente Fez Mostrando A qualidade Do nosso trabalho E foi Uma porta Para outras competições Que fizemos Ano passado Eu assistia O jogo final Da Copa Rotary Onde o Deportivo Foi campeão E que final Ganhou em cima Do Vassoura Gazin Praticamente Era o time Da competição Em si Mas era um time De Santa Luzia E foi A final Foi a final Emocionante Nós acompanhamos Ali Falar em Deportivo Mandar um abraço Para o Farof Hoje nós Conversamos um pouquinho Grande Farofa Está à frente Do Deportivo Vilhena Que vai representar A Rondônia Na Copa do Brasil Olha só Olha o gol Já tinha pitado Antes Arbitragem O que a arbitragem Marcou ali Volta para mim Dá um replay Aí Felipão Parece que o Goleiro Parece que o goleiro Quando foi cobrar Pisou o pé fora Da área Ele chutou Só pegou Um finalzinho E o replay Olha lá Vai ser tiro Dois toques O goleiro Todo remendado Ali no jogo O cara Tira o gol Dele Tinha que deixar O golzinho Do goleiro Aí Diego Seria bom Complementar o trabalho Dele Uma maldade Com O goleiro O nosso glorioso Elton Faltando três likes Para cem likes Galera Vamos completar Aí sem likes Olha a batida Gol É dele Bebo Tá na rede É o décimo gol Do Bela Vista Diego Goleada Mas Exalto A equipe Do AMCB Que mesmo perdendo Por essa goleada A equipe Está jogando sério Sem maldade E também Respeitando Ao máximo Isso pra mim É respeitar o adversário Que o Bela Vista Está fazendo Está fazendo gols Não está fazendo firula Olha a chegada Agora o Bebo Errou Ih rapaz Sobrou de novo Quem sabe agora Salva a cuia Conforme eu estava dizendo Está respeitando O adversário Jogando bola E fazendo gols Sem fazer firula Isso pra mim É respeitar o adversário Pode ganhar até de 20 Mas respeitar o adversário Jogando bola O próprio adversário Reconhece Não parte pra pancadaria Não parte pra atenção Tem a seriedade O jogo parece que está 0x0 O pessoal está trocando Não vai dar tempo De substituir agora O jogo está pela conta Da arbitragem Já rodou Em uns 20 minutos Regulamentares Pelo jeito Vão dar um acréscimo Pela paralisação Tempo parado Do atendimento do goleiro Em quadra Jogel É Tivemos o atendimento Para o goleirão Vem chegando Bela Vista Quem sabe Mais um E está lá dentro Gol É dele Luanderson É o terceiro dele Hatch trick Estreou aí Com Chave de ouro Eu não vou falar Nem pé direito Porque ele não chuta Com direita Ele é canhoto Então estreou Com o pé esquerdo Estreou com o pé esquerdo Com cara de direita E é isso aí A galera vai saindo Ali se cumprimentando É assim que tem que ser Apesar do placar Elástico Tivemos um bom jogo Movimentado Principalmente No segundo tempo O Bela Vista Leva para casa Uma sacola De gols O saldo Muito positivo Isso aí pode fazer A diferença Na hora Do saldo De gol É importante Essa vitória Com o placar Elástico Pensando no primeiro lugar E você pensar No cruzamento Quem enfrenta Se é primeiro Enfrente Segundo De outra chave Realmente Tem que Pensar lá No saldo De gol Fim de papo Por aqui Jogo Encerrado 10 a 2 Bela Vista Tem mais um jogo Hoje E Eric Está confirmado Outro jogo Parece que a galera Do secador Não compareceu Aí Diegão Nós não teremos O jogo O último jogo Bom que nós Voltamos mais cedo Para casa No entanto Bom também Para o Bela Vista Já que o mesmo Sai com Com 6 pontos Na partida de hoje Sem precisar jogar O último jogo Sem precisar Jogar O último jogo E aí Com Um saldo De gol Absurdo A equipe Do Bela Vista Diegão Muito obrigado Pela sua participação Aqui Nós vamos Encerrando o trabalho Por aqui Nós teremos ali Teremos ali Né pessoal Vai ter que fazer O golzinho Ali hein Diegão Quem é que vai Chutar a bola Ninguém Tá querendo chutar O jogo Vai ter que ser A equipe Do Bela Vista Vai ter que comparecer A quadra Né Diegão Exato Porque se os dois Não comparecer Tem como dar O W É o que está acontecendo Agora hein Só vai ficar 4 ali E vai ser Iniciado O jogo Ali Bela Vista Secador E aí Diego Tudo o que você Queria Diego Tudo o que você Precisava Diego Essa imagem Essa vai virar Memo na PBS Esse é um Inacreditável Brincadeira Cara É melhor não ter Chutado pra lugar Nenhum hein Errou Vai pro Inacreditável Já tá no corte Rapaz Não vai não Já tá Agora sim Nós vamos encerrar Diego Obrigado pela sua Presença Estamos sempre De portas abertas Aí Pra aprender Muito com vocês Aí Sobre o que é Transmitir futebol Sobre o que é Comimentar futebol Eu Eu agradeço Jardel Primeiramente Aprender Nós estamos Aprendendo Diariamente Agradeço Pelo espaço Agradeço A cada Telespectador Que esteve presente Na transmissão De hoje Conforme eu já disse Aqui na No Cone Sul A Norte A Norte TV Tá de parabéns Uma excelente Transmissão Uma excelente Estrutura Parabéns a toda A equipe E E sempre é uma Satisfação Fazer parceiros Gostam Do contexto Futebolístico Eu sou Eu sou apaixonado Pelo futebol E todas As competições Que vem a somar Conosco A PB Esporte Local É pra isso É pra que a gente Possa fomentar E divulgar O contexto Amador Que muitas das vezes Não é visto E vocês estão de parabéns Porque eu sempre falo Que campeonato amador De qualquer nível Hoje Que não tenha Transmissão É um campeonato Não visto Jogadores Que não está Sendo visto Tem muitos talentos Sim Que hoje Nós Também de uma Transmissão amadora Que está desenvolvendo Evoluindo É Dá esse suporte Mostrando a imagem Desses jogadores E mais uma vez Parabéns a equipe De vocês E sempre é uma satisfação E a PB Esporte Local Está aberta Para toda a equipe Da Norte TV E também Para o contexto Futebolístico De Chupenguaia Forte abraço A todos Obrigado aí Pelas palavras Diegão Obrigado a você Que ficou com a gente Até agora Na quarta-feira Nós estamos de volta Com mais uma rodada Copa Chupenguaia Até a próxima Antes de sair Deixe seu like E não esqueça De se inscrever No canal Norte